Hoje lá Sempre enjoado, bem trajado e por onde eu passo Faço as gostosa da balada, fica do meu lado Um pouco exclusivo, eu mudei que o meu cachê é caro Meu AP tem tudo, as gostosa deixa eu relaxar Deixa mais gata pra viver, depois eu vou te levar Cola lá no meu AP, pode dormir hoje lá No meu contato tem várias bebê, qual vai ser a próxima? Sei que é um privilégio, se essa noite eu ligar Não há de roubo nem ligo pro amor E eu tô só perdido no mundo e vai No estilo vagabundo e vai, do seu amor nem me lembro mais Então já faz um favor, o uísque cura nas veridas que o tempo traz Rico, bem novo, menos sagaz, tô no pinhão nem vem correr atrás Parei pra pensar, é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas, porque elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias, várias bebê que senta Sempre enjoado, bem trajado e por onde eu passo Faço as gostosa da balada, fica do meu lado Um pouco exclusivo, eu mudei que o meu cachê é caro Meu AP tem tudo, as gostosa deixa eu relaxar Já deixa mais gata pra viver, depois eu vou te levar Cola lá no meu AP, pode dormir hoje lá No meu contato tem várias bebê, qual vai ser a próxima? Sei que é um privilégio, se essa noite eu ligar Nó de robô nem ligou pro amor E eu tô só perdido no mundo e vai No estilo vagabundo e vai Do seu amor nem me lembro mais Então já faz um favor, o uísque cura nas veridas que o tempo traz Rico, bem novo, menos sagaz, tô no pinhão nem vem correr atrás Parei pra pensar, é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas, porque elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias, várias bebê que senta Parei pra pensar, é que eu cansei de problema Vou comer suas amigas, porque elas nem ligam Tô levando a vida e roubando a cena Dominando as mídias, várias bebê que senta Dominando as mídias, várias bebê que senta Dominando as mídias, várias bebê que senta